Música Pra falar a verdade Às vezes me entro Tentando ser metade O inteiro que eu sinto Pra dizer as vezes Que às vezes me entro Não, não, não é essa, não Sou capaz de fazer Na minha vida Não, não, não Tanto faz Tão satisfaz O que preciso Além do mais Quem busca Tocar Preciso De mim Eu não sei quem sou Você pra mim mostrou Que eu não sou Sozinha Nesse mundo Cuidar de mim Enquanto não Esqueço de você Cuidar de mim Enquanto vim junto Me esqueço de você Cuidar de mim Enquanto vim junto Enquanto vim junto Faz das penas que eu mesmo Sinto de mim Junto todas As as que eu quero Vim Sou da cor Do tom Sabor e som Que quiser ouvir Sou calor A escuridão Que te faz Doer Quero mais Quero a paz Que me prometeu Volto atrás Se voltar atrás Assim como eu Esqueço de você Eu não sei quem sou Você pra mim Mostrou Que eu não sou Sozinha Nesse mundo Cuidar de mim Enquanto não Esqueço de você Cuidar de mim Enquanto vim junto Sou eu que me sei Cuidar de mim Enquanto não Me esqueço de você Cuidar de mim Enquanto vim junto Enquanto vim junto